Olá, sejam bem-vindos aqui e hoje eu quero falar sobre esse tema, como limpar a negatividade da sua vida. E várias pessoas entram em contato perguntando sobre como se proteger da negatividade externa, como viver com pessoas negativas, com ambientes negativos, como é que a gente pode conviver com isso em paz. E o fato é que é o seguinte, 99% da negatividade da sua vida, não sei se 99%, mas um número bem alto, 90, 95%, é gerada por você mesmo, pela sua própria mente. Na verdade, 100% é gerada pela sua própria mente, só que pelas suas reações, mesmo quando parece que vem de uma coisa externa, quando é alguém que é mal educado, alguém que é irritante, na verdade é a sua reação àquela pessoa que gera a negatividade. Se você não tem a reação, se você não julga, se você não reage àquilo, aquele comportamento, aquela pessoa, ela não tem a capacidade de produzir emoções negativas em você, não tem a capacidade de gerar emoções negativas em você. Mas, enfim, quando eu falo que 90% ou mais da negatividade é produzida por você mesmo, pela sua própria mente, é porque a gente vem acumulando, ao longo da nossa vida, várias situações do passado que deixaram carga emocional, experiências que deixaram emoções negativas. E essas emoções vão se acumulando no nosso subconsciente, na nossa mente subconsciente. E essa negatividade, ela gera estresse, ela gera pessimismo, ela gera pensamentos negativos. Você vai deixando de ser uma pessoa otimista e você vai se tornando uma pessoa pessimista, você vai se desconectando da sua essência, da sua essência que é amor, vibração de paz. E você vai se tornando uma pessoa cada vez mais estressada, cada vez mais ansiosa, cada vez mais ligada à negatividade. Então, como é que a gente faz para limpar a negatividade da nossa vida? Olha, se você fizer isso todos os dias, que eu vou falar agora, se você limpar um pouquinho a cada dia, você vai ter uma grande diferença no seu bem-estar, na sua autoestima, na sua autoconfiança, até mesmo na sua saúde física, tá? Se todos os dias você trouxer uma memória do passado que incomoda, que tem carga emocional e aplicar a técnica da EFT para limpar essa carga emocional, você vai estar removendo, limpando a negatividade da sua vida. E quando você faz isso, você vai começar a se tornar uma pessoa mais otimista, você vai lidar muito mais facilmente com qualquer desafio que, através do seu caminho hoje, com qualquer pessoa ou com qualquer situação que possa parecer complicada, difícil, muito desafiadora. Então, eu quero fazer com você agora uma prática com a técnica da EFT para limpar a memória do passado. Essa é a coisa mais, talvez, mais poderosa que você possa fazer para se ajudar. É usar a EFT para limpar carga emocional de situações do passado, sem se preocupar com qual o efeito que isso vai trazer para a minha vida. O que é que isso vai melhorar na minha vida? Será que vai melhorar meu relacionamento? Será que eu vou ter mais prosperidade? Será que vai melhorar minha saúde física? Eu não sei exatamente qual é o efeito que isso vai ter, talvez a curto prazo, mas, certamente, se você limpar esse lixo emocional da sua vida, do seu inconsciente, a sua vida vai melhorar em vários aspectos. Então, é uma prática que você pode fazer diariamente, esse exercício que a gente vai fazer hoje, tá? Quero fazer agora com você. Então, eu quero que você pense nesse momento, que você traga à tona uma situação específica, uma memória de alguma situação específica do passado, que traga algum desconforto emocional para você. Essa memória, ela pode ser de ontem, da semana passada, do mês passado, ou de 40 anos atrás. Qualquer época da sua vida, traz um evento específico que traz carga emocional, que tenha emoção negativa. Ou seja, é uma memória que, quando eu acesso, me traz um sentimento que não é agradável. Então, busca agora, nesse momento, uma memória específica que traz carga emocional para você. Agora, em contato com essa memória, observa se surge para você a imagem do que aconteceu, a cena. Será que surge para você? Para algumas pessoas mais visuais, vai surgir uma cena, uma imagem. Para outras pessoas que não são visuais, talvez não surja. Mas, observa se tem aí alguma imagem, alguma cena específica. Onde é que você está? Quem é que está presente nessa cena? O que é que você está vendo? Você está assistindo a cena ali fora? Ou você está dentro da cena, como se estivesse vivendo a experiência? Dentro do personagem, olhando tudo? Ou você está assistindo, como se fosse um espectador? A cena é clara para você, é nítida? Ou ela está mais longe, distante? E quando você pensa nessa situação específica, o que é que você ouve? Quais são as vozes que surgem na sua mente? Talvez você ouça algo que a pessoa falou, talvez você ouça a sua própria voz, lamentando, reclamando daquilo que aconteceu, ou julgando a outra pessoa, ou julgando a si mesmo. A próxima observação é qual é a emoção que isso traz para mim? Quando eu penso agora nessa situação, que tipo de emoção surge agora, quando eu lembro disso? Raiva, culpa, tristeza, mágoa, frustração, arrependimento, medo? Qual é o sentimento que surge agora, quando você acessa essa memória? E agora, qual é a sensação física que aparece no seu corpo, quando você acessa essa memória? Observe onde é que está a sensação física. Às vezes é o coração que fica mais apertado, às vezes é o peito, às vezes dá um calor em alguma parte do corpo. Enfim, surge algum desconforto. Sempre que surge uma emoção negativa, vai surgir um reflexo no corpo. A emoção é sentida no corpo. Então, se eu lembrei de uma situação que me traz um desconforto emocional, esse desconforto é sentido no meu corpo. Então, eu vou observar onde é que está esse desconforto. E vou graduar, em uma escala de 0 a 10, a intensidade dessa emoção, ou dessa sensação. Qual a intensidade disso para você agora, em uma escala de 0 a 10? E agora, vamos fazer exercício aqui com a técnica da EFT. Vou afastar aqui um pouquinho o computador, para você me ver melhor. Então, quem não conhece a técnica, é só me seguir. Depois você vai observar os efeitos. A gente vai tocar nesses pontos, para liberar essas emoções que estão presas. São pontos de acupuntura, que fazem a liberação das emoções que estão enraizadas no nosso campo emocional, no nosso corpo, no nosso subconsciente. Vamos lá, então. Então, eu quero que você repita junto comigo aqui. Mesmo que eu sinta essa emoção, você pode nomear qual é a emoção, qual é a sensação física. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, ou essa sensação desagradável no meu corpo, quando eu lembro dessa cena, que aconteceu no passado, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção no meu corpo, nesse momento, eu me aceito profundo e completamente. Agora, vai tocando nesses pontos aqui. Foca na imagem, na cena, que aconteceu. Nas vozes que surgem na sua mente, nos julgamentos. Ouve aquilo. Você pode repetir também em voz alta, o que é que está surgindo para você. E observe o que é que vai acontecendo, tá? Com esses pensamentos, com essas sensações. E vai tocando nesses pontos. Então, esses pontos vão estimulando os meridianos da acupuntura. E vai ajudando a desbloquear esses pensamentos e emoções. Então, vamos lá. Essa emoção. Essa sensação física. Essa emoção desagradável. Quando eu lembro dessa cena. Essa emoção. Essa emoção. Essa emoção. Essa emoção. E agora a gente para um pouquinho. Volta de novo a pensar na mesma cena. E observa se houve alguma alteração, alguma mudança. As alterações podem acontecer. E são as seguintes. Muitas vezes. A imagem pode ficar mais distante. Ou ela pode se aproximar. As vozes podem começar a mudar na sua cabeça. Podem se distanciar. As vozes podem se aproximar. Ou as vozes mudam. Às vezes a cena muda também. De uma cena para outra. Então, você estava vendo ali. Uma cena específica de uma situação. E mudou para uma outra cena específica. Dentro da mesma situação. Às vezes surge até uma outra memória. De uma outra situação. Que você viveu. Então, observa se houve alguma alteração. Volta a focar naquela cena inicial. Naquela situação. E vê se as vozes mudaram. Se ficou mais longe. Se ficou mais perto. Se as imagens ficaram mais longe. Se ficaram mais próximas. Observa também. O nome da emoção se mudou. Às vezes muda. Era raiva. Virou medo. Era tristeza. Vira mágoa. Vê se mudou o nome da emoção. E também a sensação física. Onde é que está agora no seu corpo. E às vezes a situação muda de lugar. Ela pode migrar para um outro lugar. Ela pode se espalhar. Ela pode se concentrar. Ela pode reduzir a intensidade. Então, gradua também em uma escala de 0 a 10. Se a emoção ou a sensação física se aumentou. Se está igual. Ou se diminuiu. Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma rodada de EFT para isso. Para limpar. Uma emoção de uma situação específica do passado. Mesmo que eu sinta essa emoção. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção. Eu me aceito profundo e completamente. Então, vai lá no topo da cabeça. Vai pensando na situação. Foca na cena. Nas imagens que surgem para você. Percebe a emoção que vem à tona agora. Percebe as sensações físicas que essa emoção produz em você. E vai tocando nesses pontos. Isso. Essa emoção. 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 Ok. Para mais uma vez. Volta a pensar na situação. Naquela mesma cena. E investiga tudo de novo. A imagem como é que está. Se mudou. Se distanciou. Se aproximou. Se mudou a cena. As vozes que surgem na sua mente. Quando você pensa naquela situação. Se mudaram. Então, às vezes. As queixas vão mudando. Ou as queixas vão perdendo força. Os julgamentos podem perder força. Ou podem se intensificar. Ou de repente surge um outro elemento. Uma outra pessoa. Um outro julgamento. Então, observa o que foi que mudou. Sente também a sensação física. O nome da emoção. Se mudou ou não. E gradua na escala de 0 a 10. Mais uma vez. Para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Só um comentário aqui. Rosana ficou longe. Flávia Domingos também falando que ficou longe. Adriana Pereira falou que tem choro. Flávia Domingos. O coração aperta. Solange falou que tem sentimento de tristeza. É isso. Adriana falou que a sensação vem no estômago. Então, a gente está pegando uma memória. Em uma situação do passado. Que está carregada com carga emocional. E nós estamos aplicando a EFT para ir. Pouco a pouco dissolvendo essa carga emocional. Vai chegar um momento que fica só a memória. Sem carga emocional. Quando a memória. Ela não tem mais carga emocional. Ela vira apenas sabedoria. É uma experiência de aprendizado. Então, a gente está caminhando para isso. Para ficar só com a sabedoria daquela memória. E não mais com a carga. Com a coisa que incomoda. Vamos fazer mais uma rodada para isso. Bater no ponto do Karate. Mesmo que eu sinta essa emoção. Quando eu lembro dessa situação que aconteceu. Nessa cena específica. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa sensação física. Esse estresse. Quando eu lembro dessa cena. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta. Essa emoção no meu corpo. Quando eu lembro dessa cena. Eu me aceito profundo e completamente. Essa emoção. Essa emoção. Sensação física desagradável. Quando eu acesso essa cena. Essa emoção. 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 Eu venho guardando há tanto tempo. Essa emoção. Essa emoção. Essa emoção. Então, vai lá agora. Volta de novo na cena. Na situação. Sente de novo. Como é que está a carga emocional dessa memória. Se a imagem está mais longe. Se está mais próxima. Se está se distanciando ou não. Observa também as vozes. Se estão mudando. Às vezes as vozes começam a silenciar. Então, pode ser que silencie. Pode ser que se distancie. Pode ser que se intensifique. Pode ser que surjam novas vozes. Novos comentários. À medida que a carga emocional começar a ceder. A diminuir. E com três, quatro, cinco rodadas. A carga emocional pode começar a diminuir. Talvez você comece a olhar a situação com outro olhar. Com um olhar de compreensão. Com um olhar de aceitação. Com um olhar de compaixão. Com um olhar. Pode ficar até engraçado. Às vezes algo que incomodava. Se torna uma coisa engraçada. Então, tudo isso pode ser um reflexo. Da mudança das emoções. Quando você dissolve as emoções associadas. A uma memória específica. E aí essa memória. Ela vai se tornando sabedoria. Ela vira apenas uma experiência da aprendizagem. E não mais uma memória que traz sofrimento para você. Então, vamos fazer isso com mais uma memória. Vamos lá. Vamos até um ponto de karatê. Mesmo que eu sinta essa emoção. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta a carga emocional. Dessa emoção no meu corpo. Dessa experiência que eu vivi. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção. Eu me aceito profundo e completamente. Então, volta a focar na cena. Na situação específica. E vai tocando nesses pontos. Sente a sensação no seu corpo. Ouve o que a sua mente fala quando você foca nessa cena. Observe as imagens que surgem. Essa emoção. Essa emoção. Essa carga emocional. 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 Ok Mais uma vez volta A pensar na situação E ver como é que ela está Se distanciou, se aproximou Está mais intenso, menos intenso Como é que estão as vozes Então a tendência é Cada vez que você vai fazendo rodadas As coisas vão mudando Talvez surjam outras memórias com carga emocional intensa E aí você precisa continuar o trabalho Para ir limpando o que é que vai surgindo E às vezes apenas aquela memória Perde a força emocional e não surge outra Então imagina se você limpar Todos os dias uma memória emocional dessa Você vai ficando cada vez Com menos negatividade dentro de você E cada vez mais sabedoria Porque toda memória Toda experiência do passado Que fez você sofrer na época E que não tem mais a carga emocional Ela vira sabedoria Então você vai ser uma pessoa cada vez mais sábia Mais tranquila, mais em paz Mais positiva, mais compreensiva Mais compassiva Tanto com você como com os outros Vamos fazer mais uma última rodada aqui Para a gente sentir a experiência E depois a cara que vocês comentem aqui também Comenta aqui no Instagram Comenta aqui no Facebook Nos comentários aqui embaixo Mesmo que eu sinta essa carga emocional Dessa memória do passado Eu me perdoo E me aceito profundo e completamente Mesmo que eu sinta Essa emoção Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que eu sinta a carga emocional Dessa emoção em mim Eu me aceito profundo e completamente Então vamos lá Tocando os pontos E sentindo a memória A carga dela A imagem Foca bem E deixa tudo vir à tona na sua mente Todas as sensações E emoções Sem reprimir nada Você observa a memória Você se sente E vai tocando nos pontos Vão surgir Julgamentos Sensações desagradáveis Pensamentos E você vai tocando nos pontos Para liberar É só falar algumas frases agora Para a gente encerrar essa rodada Eu escolho soltar Essas emoções Julgamentos Pensamentos Eu escolho liberar Dissolver E curar Essas emoções E sensações Ligadas a essa cena E quanto menos Carga emocional Mais eu fico Com a sabedoria Com a experiência Com o aprendizado Que essa situação Trouxe para mim Seja qual foi Essa experiência Seja qual foi Esse aprendizado É isso que sobra Quando eu elimino A carga emocional Dessa experiência É isso Observa mais uma vez Como é que você se sente agora Como é que está a memória Está mais longe Mais próxima Mais intensa Menos intensa E para algumas pessoas Já estou vendo gente aqui Que fala que Cabeça está mais leve Deu para chorar Mácia De mágoa para perdão Flávia Domingues Ficou bem distante Então a gente vê que tem pessoas Que já estão relatando Diminuição de carga emocional Algumas pessoas talvez Precisem fazer mais E mais rodadas Até sentir essa redução Da carga emocional Às vezes no começo A coisa começa a ficar Mais intenso Para só depois Começar A diminuir Deixa eu ver aqui mais Deixa eu ver Adriana Menos intensa A dor no estômago Diminuiu André Tem que fazer sempre Com a mesma mão Não pode fazer com qualquer Uma das mãos Aqui no Instagram também Tem pessoal comentando aqui Várias pessoas comentando aqui Os resultados Mas se você não conseguiu Ainda atingir Essa sensação De liberação De ficar leve Você precisa fazer mais Aplicar mais a técnica Em cima dessa memória Até ela perder Completamente A carga emocional E se você fizer isso Com cada dia Você pegar uma memória E começar a limpar Hoje Amanhã você Trabalha outra memória Limpa outra memória E mais outra Daqui a 30 dias Você vai perceber Uma grande diferença No seu bem estar Você vai acordar Melhor Com mais energia Vai começar a dormir melhor Vai começar a sentir Mais autoconfiança Vai começar A enxergar Melhor As coisas boas Da vida E ignorar As coisas negativas Vai começar a sentir Uma sensação De paz De gratidão Com mais frequência Talvez você nunca tenha Sentido isso Antes E você vai começar A sentir Ou se você já sente Essa gratidão E essa paz Você vai começar A sentir Com mais frequência E de uma forma Mais profunda E tudo isso Começa a transformar A sua realidade Os seus relacionamentos Começam a melhorar Porque você se tornou Uma pessoa melhor Você começa A não mais Se auto-sabotar Como você se auto-sabotava Antes A procrastinar menos E aí você age mais E as coisas vão acontecendo Na sua vida Porque você toma Providências para isso Porque já não tem mais Aquele peso emocional Aqueles programas No seu inconsciente Gravados Trazendo você para baixo Toda aquela carga De estresse Hormônios que tomam Conta do seu corpo Que paralisam você Que drenam A sua energia A sua saúde mental E também A sua saúde física Essa carga emocional Acumulada Ela gera estresse Ela gera Ela acaba Ativando hormônios Do estresse E quanto mais Você está carregado Com hormônios Do estresse Seu corpo não consegue Se recuperar Se restaurar Porque você está No modo de sobrevivência Que é lutar ou fugir Então quanto mais estresse Maior a carga de cortisol Mais o seu sistema imunológico Não consegue funcionar Porque a prioridade É para você Viver no modo de sobrevivência É como se você estivesse Sempre no estado De lutar ou fugir Então o seu sistema imunológico Ele começa a funcionar De uma maneira reduzida A sua digestão Fica pior também Porque a sua energia Não está sendo focada Para restaurar a sua vida Para você se recuperar Para você limpar As células do câncer Que o seu organismo produz Todo mundo produz É normal que produza Mas o corpo Ele consegue restaurar isso Com facilidade Se você estiver No estado de tranquilidade Então você viver Nesse estado de estresse De negatividade Impede o seu corpo De se restaurar Impede a sua digestão De funcionar E tudo isso gera doença E gera também Comportamentos negativos Escolhas equivocadas Processos sabotadores Então procura limpar Tudo isso Dia após dia E você vai ver Uma grande transformação Acontecer na sua vida Só ler aqui Um último comentário A Ariane Crescente Falou o seguinte Estou com vontade de rir Achando muito bobo Tudo que aconteceu É muito comum Acontecer esse tipo De experiência Que a Ariane descreveu Então um evento Que antes trazia Uma sensação ruim Uma memória desagradável Até que fazia chorar Acaba se tornando Uma coisa engraçada Porque você agora Está vendo Sem a carga emocional Daquela experiência Então é isso Posta aqui O teu comentário O resultado que você teve Se tem alguma dúvida Também Algum tema Que você queira Que eu fale Que eu sempre leio Para criar mais conteúdos Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri